Eu tenho guardado Palavras pra ela Que talvez a faça Lembrar o quanto ela me faz bem E talvez Ela nem vai escutar esse som Que eu fiz só pra ela Talvez Esteja até fora do tom Flores Flores no cabelo solto de dolores Todo tolo coração tem suas dores Tô aprendendo como te amar Flores Flores no cabelo solto de dolores Todo tolo coração tem suas dores Tô aprendendo como te amar Eu tenho guardado Poemas pra ela Não valem Que tal Juntinhas no meu edredom E talvez Ela nem vai escutar essa canção Minha cedendo como te amar Minha cedera Nosso conto E a fazer revolução Flores, flores no cabelo solto de dolores Todo tolo coração tem suas dores Tu aprendeu como te amar Flores, flores no cabelo solto de dolores Todo tolo coração tem suas dores Tu aprendeu como te amar Flores, flores no cabelo solto de dolores Flores no cabelo solto de dolores